Para começar o programa, a gente vai continuar falando sobre mais um capítulo dessa novela chamada Crise na Saúde Pública da Capital. Representantes da saúde em Terezina, Ministério Público e Conselho Regional de Medicina se reuniram para debater as últimas denúncias no Hospital de Urgência de Terezina. Você tem acompanhado, né? Há relatos de falta de medicamentos que teriam levado à morte de duas pessoas. Tem uma segunda morte que está sendo investigada. Vamos acompanhar agora na reportagem. O principal objetivo da reunião foi debater o atual cenário da saúde pública na capital piauiense e discutir a crise no Hospital de Urgência de Terezina, denunciada por pacientes e pelo Conselho Regional de Medicina. A gente trata da situação atual da saúde do município. A gente sabe que não é uma situação fácil de ser resolvida. É uma situação que já vem se complicando já há algum tempo, mas a gente tem certeza que à frente das entidades públicas municipais existem pessoas capacitadas e pessoas com total interesse de solucionar o mais rápido possível o problema da saúde pública na capital do Piauí. Uma novidade que veio à tona foi a investigação de mais uma suposta morte devido à falta de medicações no hospital. O resultado, no entanto, ainda não foi constatado. Dois casos de denúncia de morte lá no CRM. Nós instauramos sindicância para apurar a veracidade dessa denúncia e concluir ou não pelo nexo de causalidade entre a falta de antibiótico e a morte. Nós sabemos que eram dois pacientes graves, mas nós vamos apurar e só podemos manifestar após a sindicância. O Ministério Público já vem investigando irregularidades no sistema de saúde há alguns anos. Esta é mais uma situação que chama a atenção das autoridades. Neste momento, será instaurado um procedimento administrativo para apurar os fatos denunciados. Não é de hoje, não. Desde 2022, quando constatamos um problema significativo no abastecimento de toda a rede municipal, não só da UGAUT, mas de toda a rede municipal, seja hospitalar, seja da atenção básica. De lá para cá, temos feito todos os esforços para poder tentar diminuir esse impacto negativo na sociedade, como audiências, recomendações e ações. Nós temos três ações de serviços públicos que tratam dessa temática no Poder Judiciário. Uma já com sentença e as outras duas aguardando decisão por parte do Poder Judiciário. A gente vem para essa reunião para ouvir respostas, cobrar e ver resultados em relação a todas as circunstâncias que a gente tem visto, que a mídia tem noticiado, que a população já tem acompanhado. Então a nossa função é justamente isso, cobrar e exigir respostas da FMS. Na reunião, estiveram presentes representantes do HUT, do CRM, Ministério Público, Vigilância Sanitária e Fundação Municipal de Saúde. Na oportunidade, o presidente da Fundação Municipal de Saúde apresentou um relatório referente aos três meses em que esteve à frente da FMS, desde que assumiu o cargo em janeiro deste ano. As mortes seguem sendo investigadas. As mortes seguem sendo investigados. Obrigado.